E hoje nós vamos gravar uma faca de química. O que nós vamos fazer essa química? Primeiro, pessoal, vocês vão precisar de uma bateriazinha de 9 volts. Não precisa estar muito carregada, essa aqui eu recarreguei ela. E aqui, vocês estão vendo, um cabo com essas coisinhas na ponta. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos primeiro botar a nossa bateria aqui. O positivo vai aqui na nossa faca. E aqui, pessoal, nós vamos fazer uma esponjinha com parafuso, onde nós vamos botar o negativo. E aqui, pessoal, nós vamos usar uma luva, por causa que pode dar uma alergia na pele, né? Agora nós vamos botar aqui, pessoal. Nós vamos passar aqui uma fita isolante, marcar o que você quer gravar. E agora nós vamos começar a gravação. já que vamos começar a gravação. Você tá olhando? Tá vendo? Olha o dedo. Chamarrado assim, ó. Está entendendo. Ela vai só em alto relevo. Tem uma bateria de 9 volts. Você tá gravando. Tem processo de química, nossa faca. Ou seja, vamos lá. Vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que vamos lá. vocês podem deixar mais ou menos 3 segundos em cada letra vai ficar bem gravadinho pessoal quanto mais tempo vocês deixar melhor vai ficar gravadinho tirar a fita já mostrar pra você que ficou aí agora vocês dão uma limpadinha ó pessoal estão vendo? é a gravação em alto relevo feito com duas pilhas vou mostrar pra vocês aqui ó a gravação foi feita com uma bateria com um fiozinho aqui ó o negativo, o positivo aqui ó pessoal ó água com sal e um parafuso com uma esponjinha pra dar o contato na água com sal com a peça espero que tenham gostado do vídeo curta a nossa página tchau tchau